Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas e pelo nosso canal no YouTube. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por Guilherme Evelyn, editor executivo da revista Época, Bela Megali, repórter de política do jornal Folha de São Paulo, Júlia Afonso, repórter do jornal O Estado de São Paulo, Flávio Freire, coordenador de nacional e política da sucursal do Globo em São Paulo e Raissen Abak, apresentador da rádio Estadão. Teremos também, como de costume, os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Agora você pode acompanhar as edições do Roda Viva em seu celular e também rever as entrevistas anteriores. É só baixar o programa na loja de aplicativos do seu aparelho. Deputado Jarbas Vasconcelos, é um prazer tê-lo aqui e é um prazer pessoal para mim rever o meu amigo. Eu vou me permitir tratá-lo sem formalidades, amparado em mais de 40 anos de convívio sempre fraterno. Você sabe da minha, você conhece a minha admiração aí pela tua trajetória. Dito isso, vamos à pergunta. Eu ressalvo que nós tivemos de eliminar um trechinho da introdução, que tinha sido incluído por mim, porque ali se dizia que você era favorável também ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Como você até recentemente, pelo menos, fazia algumas ressalvas quanto a isso, eu pergunto agora se você defende também o afastamento da presidente pelo impeachment ou não e se defende o que é que mudou. Primeiro, boa noite a você, Augusto, Augusto Nunes, a todos os entrevistadores, aos telespectadores da cultura. Eu queria dizer da minha honra, da minha alegria de participar do Roda Viva, um dos programas, se não o principal programa político de debate existente no país. E é uma satisfação muito grande reencontrá-lo aqui. A gente vive um quadro de total e completa degradação. Eu me iniciei na política em 1970, recém-formado, dentro do MDB e fui candidato a deputado estadual. Me perguntaram recentemente se eu já tinha visto coisa igual. Eu digo nem parecido. Durante toda essa trajetória de Câmara, de Assembleia, sem mandato, senador da República, prefeito, governador, eu nunca vi nada absolutamente parecido com o estágio de degradação que a gente se encontra hoje. É evidente que dentro de um quadro de degradação desse, uma das principais figuras responsáveis por isso é a presidenta da República. Ela mentiu durante a campanha eleitoral. Ela debateu com a Aécio na base da mentira, dizendo, inclusive, querendo colocar em cima de Aécio coisas que ela não faria, mas Aécio iria fazer, e terminou fazendo, mentindo. E continuou mentindo depois da eleição, dizendo que só se apercebeu da gravidade da situação no final, outubro, novembro, que ela veio, ela conseguiu se aperceber da gravidade da situação. Mentira! Ela sabia que a situação era uma situação deplorável. E mentiu de novo como presidente já impostada no segundo mandato. A vida dela, para mim, ela está encerrada. Dilma vive no mundo da lua e é como um fantasma dentro do palácio, manobrada por Lula. Lula faz o que bem entende com ela, manda e desmanda. Então, o impeachment, Augusto, não pode ser uma coisa descuidada. Já é por si só, não há um precedente de você caçar uma pessoa, impedir uma pessoa de exercer o seu mandato no primeiro ano de mandato. Isso é um precedente perigoso. Perigoso porque você pode, no futuro, apanhar um prefeito, um governador de Estado ou o próprio presidente da República, mal avaliado, e querer afastá-lo por conta da má avaliação. Isso é um precedente muito perigoso. Eu acho que ela tem precedentes para isso. Ela pode... A coisa do tribunal de contas já é uma coisa muito grave. E as pessoas esquecem... Já é um motivo para que haja o processo de impeachment. O que eu acho é que muita gente, infelizmente, não se apercebe, não tem a clareza de que a Lava Jato está em curso. Eu disse isso em várias entrevistas antes dessa, antes do episódio da semana passada. A Lava Jato está em curso. Ela pode, inclusive, bater em qualquer instante dentro do Palácio do Planalto. E bateu em cima do governo através da sua principal figura no Congresso Nacional, que é o líder do governo. Então, resumindo, ela está sujeita ao impeachment, ela não tem credibilidade. E quando a pessoa perde a credibilidade, não tem mais condições nenhuma de continuar governando. Perfeito. Vamos começar a roda com o Flávio Freire. Deputado, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Deputado, o senhor tem sido bem pouco elogioso ao seu colega de partido, Eduardo Cunha. Tem feito duras críticas a ele. O senhor chegou a chamá-lo de cínico. O senhor disse que ele é um chantagista. O senhor disse também que ele não tem nem questões, ele não tem condições éticas nem morais para levar adiante um eventual processo de impeachment contra o presidente Dilma. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, por que o PMDB mantém uma pessoa com credenciais tão pouco amigáveis em seus quadros? Porque a bancada do PMDB é uma parte, não é a bancada em si, uma parte da bancada se parece muito com ele. E em se parecendo com ele, tem os mesmos vícios dele. Ele é um psicopata, antes de tudo ele é um psicopata, um doente, a mania de perseguição, a mania de... ele não tem amigos, ele não sabe... o psicopata não sabe o que é um alvorecer, o que é um anoitecer, ele não tem sentimento para isso. Ele não tem amigos, ele tem seguidores, admiradores. E ele hoje exerce a presidência da casa com pessoas chaves, desqualificadas, grande parte desqualificadas, que estão à frente dos destinos da Câmara dos Deputados. Ele vai levar isso até onde ele puder levar, à base da mentira, do cinismo e da chantagem. Ele chantageou com a presidente Dilma e chantageou com o partido, o PT, na proporção em que ele dizia que os adversários dele eram esses dois, a presidente e o PT. Como se Dilma e o PT, os dois, tivessem condições de pressionar quem quer que seja, muito menos um presidente da Câmara. Então, nós estamos numa situação de absoluta normalidade, com a presidente sem nenhuma credibilidade, perdeu todas as credibilidades. Há um partido que se descaracterizou totalmente e um presidente da Câmara que não tem a menor condição hoje de presidir a Câmara. Ele não tem desde o dia 20 de agosto passado, quando apareceu a denúncia, quando foi formalizada a denúncia. Ele não é um réu ainda. Ele só vira réu quando o Supremo admitia a denúncia. Ele já poderia ter feito isso, para acelerar, agilizar o processo. Então, se ele não tem condições de presidir a Câmara, muito menos de presidir um eventual processo de impeachment, que é um processo duro, é um processo penoso, não é um processo qualquer. Mas o senhor disse agora também que o PMDB tem outras pessoas como ele. O PMDB está infestado de pessoas do tipo do Eduardo Cunha? Eu não digo infestado, mas tem uma base razoável, que pensa como ele, que procede como ele. Tanto é que essas pessoas estão lá amando, fazendo manobras. Recentemente, um aparece no telefone, convocando as pessoas para sair do plenário na sessão do Conselho de Ética. A foto está nos jornais. O presidente do Senado, Renan Calheiro, seria uma dessas pessoas? Hoje, a Procuradoria-Geral da República pediu a abertura de um inquérito para investigá-lo. O senhor também não acha que seria coerente que se pedisse o afastamento dele, já que ele também, enfim... No momento, Bela Begali, que a gente tivesse conhecimento, tivesse a dimensão do que pesa contra ele. Ele já passou por um episódio que não foi parecido com esse, um episódio que envolvia a vida pessoal dele. Você já pediu o afastamento dele? Dele lá atrás, lá atrás, como senador da República. E agora a PGR pede a abertura de um... Mas era preciso dizer as denúncias que se tem contra ele. Tem. Ele... Essa coisa vem se arrastando. E às vezes o Eduardo Cunha cobra isso, que quer se pôr de vítima, que a coisa é seletiva contra ele. Eu acho que as coisas deveriam ter andado mais rápido. Acho que o Janot pecou quando não encaminhou mais denúncias que ele tem. Ele disse que tem tantos deputados e tantos senadores. Não pode ficar restrito a um, dois, três ou quatro. Isso tem que se avançar. Até porque é bom para o processo político. Então, a questão de Renan está muito ligada a isso. É preciso que a gente conheça, que tenha conhecimento, que venha à tona as questões que pesam contra ele. Aliás, deputado, aproveitando esse gancho, o senhor há seis anos, acho que faz seis anos que o senhor tem que explicar isso, mas é bem pertinente, até por uma pesquisa do Datafolha, que mostrou que a grande preocupação do brasileiro hoje é a corrupção. O senhor há seis anos declarou que o... Pela primeira vez, né? Pela primeira vez. E o senhor declarou que o seu partido está cheio de corruptos. O senhor falou isso há seis anos. De lá para cá, o senhor diria que melhorou, piorou ou está a mesma coisa? Não está bem parecido. Não, 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 essa coisa não desapareceu. O pior de tudo, Raíssa, nessa coisa toda, é de que a corrupção, a corrupção no Brasil, ela está virando uma coisa corriqueira, uma coisa normal. É como o outdoor, né? Você bota ali o outdoor para vender carro, ou vender um imóvel, ou fazer uma propaganda de uma loja, e aquilo está incorporado à paisagem. A corrupção está como um outdoor, incorporada à paisagem, está se incorporando à paisagem e as pessoas se acostumando, se acostumando, admitindo, convivendo. O processo de indignação do brasileiro ainda está muito reduzido. Veja quanto tempo vem se arrastando a questão de cunha dentro da casa. É desde o recesso. Quando foi decretado o recesso, eu fiz uma fala, não sei se vocês se lembram, analisando os trabalhos da Câmara, a Câmara não trabalhava, é verdade, não é mentira, é verdade, a Câmara não trabalhava. Trabalhava terça e quarta, pela metade, as coisas que eram feitas eram pela metade. Ele botou a Câmara para trabalhar, botou a Câmara para trabalhar por produção. A gente trabalha até meia-noite, não é? Por produção, quando você deveria... Vou dar alguns exemplos, se o tempo permite, não é? Nós votamos nesse período, no período do primeiro semestre, que foi de fevereiro até julho, 14 ou 15 de julho, nós votamos uma reforma política, que foi uma verdadeira baboseira, né? Você não pode ter reforma política no Brasil se ela não ataca dois temas fundamentais, fundamentais, que é a questão de acabar com a coligação na eleição proporcional. O que quer dizer isso? Você votar em José e eleger Manuel. Você elege José com 600 mil votos, Enéas, e arrasta três, quatro deputados, né? Isso tem que se acabar, isso só existe no Brasil, não tem lugar nenhum do mundo. Coligação e eleições proporcionais. Coligações e eleição majoritária, e não na eleição proporcionada. E a outra, a cláusula de desempenho. A cláusula de desempenho existe no mundo inteiro, 2, 3, até 5%. Explica o que é. A cláusula de desempenho, nós temos 33 partidos no Brasil registrados no Tribunal Superior Eleitoral e 28 partidos com representação na Câmara dos Deputados. É uma anarquia, é uma coisa sem lógica. Você tentar negociar com 28 partidos, com 3, 4 deputados, 5 deputados, não é? Todos com direito a verbas do fundo. Tudo. E a falar, a líder fala a hora que quer e tal, essa coisa toda. Então, o que foi que a reforma política votada esse ano aprovou? De que um partido para ter representação na Câmara, basta ter um representante, um deputado ou um senador da República. Era melhor você não ter nada disso. Na Alemanha são 5%. Eu estava na Alemanha, Augusto Nunes, quando os verdes, na década de 90, final da década de 80, começo da década de 90, os verdes alcançaram os 5%. Até então, era uma luta deles e ele não conseguia alcançar. Nessa eleição que eu presenciei, fui lá como observador convidado pelo governo para acompanhar uma eleição, eu vi, acompanhando até de Fernando Lira, que foi ministro da Justiça e tal, lá de Pernambuco, foi deputado federal muitos anos, e nessa eleição foi que ocasionou o acesso do Partido Verde à Câmara dos Deputados lá, porque até então ele não tinha alcançado os 5%. Então, uma reforma política que não corrija isso, que não acabe com coligação e eleição proporcional e que não estabeleça critérios razoáveis para o acesso à Câmara dos Deputados não é uma reforma política. A outra questão da maioridade penal, que vocês devem ter acompanhado, os dois lados, tanto o lado que defende quanto o lado que é contra, tem argumentos robustos, honestos, profundos para se debater. Isso foi aprovado numa noite. Você não pode aprovar um projeto dessa natureza, dessa dimensão, com essas particularidades, numa noite, numa tarde. Aí, o argumento dele foi que depois eu fui indagá-lo lá, perguntar, ele disse, não, mas isso 80% da população quer. Digo, 80% da população quer também que feche o Congresso. Se você perguntar se quer fechar o Congresso... É, então é uma simulação de produtividade. Pergunta também se quer ditadura, às vezes quer o retorno de militares. Então, não é a opinião pública que dita isso, não. Isso é ditado por estudos, por um debate mais sério, mais profundo. E o último, a terceirização. A terceirização, que é uma coisa correta, que você deve votar. Eu terminei votando contra, porque eu não conseguia entender, não conseguia entender o que estava ocorrendo dentro da Câmara. Resultado, o processo saiu muito pior do que quando chegou para o Senado. Então, está no Senado, eu já conversei com alguns senadores, chamando a atenção para isso, e é preciso que eles corrijam tudo o que foi feito de errado para poder atender o empresário e atender o trabalhador. O senhor está falando da questão das votações no Congresso, dos projetos. Que foram votados dessa forma, de forma assodada. Qual é a responsabilidade do Congresso na crise que a gente está vivendo? Tem muito a ver, porque, por exemplo, como é que a Câmara dos Deputados permite que Cunha continue presidindo? Por quê? Por que essa coisa contra Cunha só veio se avalomar agora, criar corpo agora? Ela devia ter crescido lá atrás. Cunha era para ter deixado isso há muito tempo, e a gente elegeu um presidente que tenha condições morais, éticas, políticas. Desculpou dos dois lados. E para contribuir. O país precisa de reformas urgentes, reformas duras, reformas para valer. Quais? A Previdência, a reforma da Previdência. Ou você toma uma situação como essa. Eu fui prefeito duas vezes e governador também duas vezes. Eu sei o que é isso. Não é Pernambuco só, não. É o Brasil inteiro. Uns mais, outros menos. Daqui a pouco eles deixam de pagar os ativos, porque não tem mais dinheiro. Então, você tem que estabelecer uma idade mínima, que seja a partir de agora, que não faça retroativo para não alcançar direitos adquiridos. Mas você não pode permanecer sem uma reforma da Previdência séria, dura e contundente. Guilherme. Deputado, eu tenho um diagnóstico mais ou menos corrente, que esse quadro de degradação a que o senhor se refere, ele se deve, em grande parte, à qualidade muito ruim das lideranças políticas hoje no Brasil. A Câmara foi a pior que o Rabin pela vida. O senhor conviveu no passado com gente como Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, de que o senhor foi muito próximo. Por que o senhor acha que houve essa degradação? O senhor concorda que teve perda de qualidade moral, até intelectual, em relação ao passado? O senhor só acha que isso está na base dessa crise que a gente está vivendo hoje? Eu acho que é um conjunto de fatores. Tem aquela velha frase de doutor Ulisses, que é verdadeira, ele disse para uma pessoa no Piantela, uma pessoa que se queixou do nível da Câmara, ele disse, espere a próxima que você vai ver, vai ser pior do que essa, né? E tem sido assim, ao longo dos anos tem sido assim. E por quê? E hoje com corporativismo, o que é pior, né? Hoje com corporativismo, militar, igreja... Então, mas a que você atribui essa queda de qualidade? Eu atribuo muito também ao desinteresse de pessoas sérias, corretas, para a política, para fazer a política. Você entra hoje sempre com o pé atrás ou entra para fazer negócio, né? A Câmara, então, as condições são melhores para fazer negócio lá do que o Senado. O Senado é mais reduzido, são 81 lá, não tem essa representação partidária que a Câmara tem, né? E aí você fica num quadro como esse, né? Quem é que sustenta a Cunha hoje? Não é a questão de baixo clero, não, porque pode ter baixo clero e ser baixo clero com pessoas corretas, com pessoas sem dimensão política, com pessoas sem grande experiência, com inteligência mais reduzida e tal, mas pessoas corretas, né? Então, o problema é a degradação das pessoas, né? Que tem dentro da Câmara, tem prosperado e isso tem se avolumado. Você deu o exemplo de pessoas. Eu vou citar aqui só o exemplo. Quando o Collor foi, sofreu o impedimento, que tempo faz? Faz o quê? Faz 23 anos. 92. 23 anos. 23 anos. Não é? 23 anos? Isso. Veja quem é que estava na Câmara, no Senado, fora do Senado, dentro do processo de cassação do mandato de Collor, doutor Tancredo, doutor Ulisses Guimarães, Franco Montoura, aqui em São Paulo, Mário Covas, fora, Brizola, Miguel Arraes, ACM. Quem é que você tem hoje? Quais são as figuras que você tem hoje de peso, dentro ou fora do Congresso, para ajudar, né? Para ajudar, para dizer como é que deve ser um processo. E o processo de Fernando Collor, Collor, quando foi cassado, tem essas pessoas que eu acabei de citar aqui, não é? E que não tem, não existe mais. Você conta a dedo, Augusto Nunes, na Câmara, se você quiser fazer uma reunião política para discutir, política, discutir. Primeiro você, votando, nos dias de votações, até meia-noite, você não tem condições de reunir. Já é feito de propósito para evitar que você faça um jantar, que você faça uma reunião e tal. Não há uma discussão política. E ficar naquela coisa, naquela mermice e naquele rame-rame da Câmara dos Deputados. A gente começa duas horas da tarde, vai até meia-noite, né? Agora, deputado, não é justamente por causa disso que fica mais dificultada ainda a tese do impeachment e da chamada União Nacional unir quem? Complica, 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 porque você, para fazer uma unidade nacional, uma União Nacional, uma União Nacional não pode ser feita em torno do governo de Dilma. Ela perdeu, falece a ela qualquer tipo de credibilidade, qualquer oportunidade para ela rever os erros, né? Ela não admite isso, ela tem uma cabeça inflexível, uma coisa muito dura na cabeça dela. Eu acho ainda que há uma possibilidade dela renunciar, acho que é difícil, é difícil, é complicado para a cabeça de Dilma, é complicado para a cabeça de Dilma, mas existe essa possibilidade dela renunciar. Por quê? Porque nós estamos chegando ainda ao fundo do poço, não chegamos ao fundo do poço. Ao lado disso, concomitantemente, paralelamente a isso, a Lava Jato. Então, a Lava Jato, como pegou o líder dela no Senado, o senador Delcídio do Amaral, pode bater nela, a qualquer instante pode bater nela. A prisão surpreendeu, do Delcídio? Ou nada mais surpreende no Congresso? Surpreendeu na proporção que era o Delcídio, né? Mas a mim não me surpreende mais nada. Eu acho que nós, será um despreparo nosso, meu, meu sobretudo, se eu for me surpreender com a prisão de ex-presidente da República, de senador, de prisão de Eduardo Cunha dentro do gabinete dele, ou fora esperar que ele saia para poder prender, né? O que devia ter sido refeito, né? A Câmara está demorando, o Supremo já devia ter feito, já devia ter tido uma ação do Supremo. Não, mas isso é uma interferência do Supremo. E daí? Por que a Câmara não cuidou? É criada a jurisprudência. É, por que a Câmara não cuidou? Por que a Câmara está amarrando? Por que ele consegue... Como é que um presidente vai presidir uma reunião com o Conselho de Ética reunido, concomitantemente, na mesma hora, ele presidir na Câmara? Quem já viu uma coisa dessa? Para o senhor, a prisão abriu um precedente, enfim, para os demais envolvidos aí em crimes de corrupção? E como que ficou o clima no Parlamento? Ficou todo mundo em estado de alerta? Muito, muito, muito. Foi criada a jurisprudência. O clima não é agradável. Por exemplo, uma prisão de um senador da República, líder do governo, mesmo de Dilma, que faz um governo medíocre, ela não agrada a ninguém. Você ter um senador preso e tal, é uma coisa constrangedora. Mas dentro da Lava Jato, você não pode mais se surpreender. Agora, você não concorda com a tese de que a imunidade não significa, não foi feita para garantir a impunidade? Concordo inteiramente, concordo inteiramente. Com o tal do crime continuado, flagrante. Aquilo não deixa de ter sido um flagrante e um crime continuado que foi feito no dia 4 de novembro, se arrastou, a gente está no último dia de novembro, se arrastou por alguns dias, o episódio se arrastou por alguns dias, até que o Supremo fez. Se o Supremo não fizesse aquilo, ele estava desmoralizado, completamente desmoralizado. Até porque vários homens de vários ministros foram citados na conversa gravada. E outros seriam tarefas de Renan Calheira e tarefas de Michel Temer. Quer dizer, um plano de fuga, um plano de fuga, com detalhes até do tipo de avião que vai fazer. Agora, deputado, um veleiro. Só um minutinho, Guilherme. Você faz a pergunta no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, ao vivo, com o deputado federal Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco. Estamos de volta ao vivo com o deputado federal Jarbas Vasconcelos. Jarbas, o Heysen lembrou muito oportunamente que, pela primeira vez numa pesquisa, a corrupção aparece como o principal problema do país, segundo os entrevistados. Eu me lembro que o deputado Ibsen Pinheiro, que presidia a Câmara quando o Collor sofreu o impeachment, foi afastado, ele repetia a seguinte frase, o Congresso sempre faz o que o povo quer. Os políticos têm instinto de sobrevivência bastante aguçado. Eles não percebem, na Câmara, por exemplo, que eles não, ao agir assim, eles não estão refletindo a vontade desse eleitorado que se manifesta nas ruas e nas pesquisas. Eles não percebem que podem perder a eleição municipal, porque eles precisam da eleição do prefeito para que tenham os cabos eleitorais aí na hora de tentar um novo mandato. O que aconteceu? Eles perderam o instinto de sobrevivência? Talvez sim, talvez sim, perderam isso. A pesquisa é importante, porque quando a pesquisa chega a um resultado desse, isso começa, eu sei, a ruminar essas coisas, a pensar e tal, o que é que vai fazer. A eleição municipal que você cita tem um peso muito grande. Quem vai disputar prefeituras, sobretudo em municípios médios e grandes, onde tem uma opinião pública forte, ele tem. Em política, Augusto Nunes, tem um princípio que eu sempre defendi, de que em política tudo que você tem que explicar é complicado. Se um entrevistador desse aqui perguntasse a mim, mas na sua vida foi isso, isso, isso. Então, eu ao explicar, já é uma confusão, não é? Já é uma confusão. Então, em política, na sua vida pessoal não, na sua vida política, você é jornalista, por exemplo, Júlia, você só vai responder a uma acusação, uma insinuação, uma coisa malévola contra você, se você quiser. Se você quiser, não vai um médico, um engenheiro, um arquiteto, político não. O político, quando ele está em cena e que cometa alguma coisa, um deslize, um deslize em política, você, para se recuperar, é uma loucura. A não ser o cínico, né? O cínico, ele fica naquela coisa, naquele círculo e aquilo não incomoda muito ele. Mas, em política, tudo que você tem que explicar, dar explicações, não é uma coisa confortável. Então, eu estou juntando tudo isso para lhe mostrar. O resultado que a gente estava conversando aqui antes do programa aí, ao ar, o resultado do Senado, na semana passada, foi fundamental para o processo que a gente está vivendo. O Conselho de Ética da Câmara se reúne amanhã para avançar no processo de cassação, que tem que ser concluído e tem que ser cassado pela Câmara dos Deputados, do atual presidente Eduardo Cunha. O resultado do Senado foi importante. Você vê que foram senadores para a tribuna, pediu o voto secreto e depois a coisa se avolumou tanto, se avolumou tanto, alguns protestos na frente do Senado, pequenos, pequenos. Eles foram influenciados pela pressão popular. Mas não tem dúvida. Os telefonemas, as pessoas, uma televisão televisionando direto, essa coisa toda, influenciou e o resultado foi aquele. O primeiro foi 52 a 20, depois foi 59 a 13, o número do PT. Então, veja que tudo isso, Augusto Nunes, é um somatório a favor da gente, quer dizer, a favor da democracia. São coisas que vão se formando. Aí você diz, mas ainda é muito pouco. É pouco, mas é importante. É um processo. Como todo processo, ele vai caminhando o tempo. Guilherme. Deputado, eu me lembro que o ex-presidente Lula costumava fazer referências elogiosas ao senhor, até dizer que gostava do senhor. Mas depois que ele chegou à presidência, vocês se afastaram, né? Eu queria saber um pouco o que o senhor acha do ex-presidente Lula, qual é a responsabilidade que o senhor acha que ele tem nesse quadro que o país está vivendo e por que que essa convivência que o senhor tinha com ele acabou? Primeiro, eu nunca votei em Lula. Não, votei. Votei em Lula contra Collor. Na eleição... Mas ele costumava fazer... 89. 89. 89. Ele foi para o segundo turno com Collor. Eu votei com o doutor Ulisses no primeiro turno. O doutor Ulisses teve uma votação errisória, ridícula. Nós estamos aqui com o ex-deputado Ayrton Soares, que foi meu colega na Câmara, e se lembra disso. O doutor Ulisses teve uma votação pequena, acanhada. Houve o segundo turno e se travou entre Brizola e Collor, né? Entre Collor e Lula. E evidentemente que eu votei com o Lula. Fiz comício para ele lá no Recife e tal. Você há que distinguir dois Lulas. O Lula, do período do ABC, das lutas sindicais. O Lula, como deputado mesmo, mas deputado que contribuiu para que a bancada não assinasse a Constituição, contribuiu para expulsar três deputados do PT que votaram, foram ao Colégio Eleitoral e votaram em Tancredo, foram punidos severamente. Um deles, Ayrton Soares. Então, aqui um deles, o ex-deputado Ayrton Soares. Então, o Lula era uma coisa. O Lula foi eleito, é, Guilherme, em cima de duas bandeiras. Vamos dizer, ou como se diz lá em Pernambuco, em cima de duas pernas. Que pernas eram essas? A ética e as mudanças. O país precisava mudar e o país tinha que ser governado pela ética, com a ética. Nenhuma coisa nem outra. Nenhum país mudou, não houve mudanças substanciais, a reforma política não foi feita. Não cabe ao presidente da república fazer reforma política. Vocês aqui sabem disso, não é a iniciativa de um presidente da república fazer a reforma política. Ele tem que facilitar. Ele tem que ajudar isso, a Câmara e o Senado juntos, a realizar uma reforma política decente, correta. Nenhum fez isso. Nem Fernando Henrique, lá atrás, ajudou a isso. Fernando Henrique, naquele momento, ficou muito preocupado e deu ênfase à questão da reeleição. A reforma política em si foi deixada um pouco de lado. Então, o Lula, ele avançou no primeiro governo dele, no campo social. Eu sou favorável de que, quando você tem... Por exemplo, eu fui governador de um estado do Nordeste, onde há um descompasso entre regiões Nordeste e Centro-Sul do país. E você tem que fazer políticas compensatórias. Eu fiz muitas políticas compensatórias para atender o camarada lá na zona da mata, da cana de açúcar, lá no sertão do estado, tipo bolsa de estudo mesmo, alguma coisa parecida, para poder ajudar aqueles que precisam da presença do governo do estado. Ficar à vontade para partear o deputado. É, a Bolsa Família em si foi correta. Agora, minha pergunta é só, pessoalmente, o que o senhor acha do Lula? O senhor acha que ele, de alguma forma, se envolveu nesses... Eu acho que ele mudou completamente. Eu acho que o Lula se envolveu no primeiro mandato. As coisas correram. Ele fez as coisas corretas, fez coisas importantes, como Bolsa Família e renda, essa coisa toda. E, a partir daí, ele foi, partiu para o fisiologismo desbragado com o Congresso, comandado na época pelo Zé de Seu. Você veja que situação a gente chegou de Lula, Dilma e PT. Lula teve fora, está na cadeia, o seu ex-líder, que ele chamava capitão do time, era o capitão do time, está preso, e agora o principal líder da Dilma, no Congresso Nacional, porque era líder no Senado Federal, está preso também. Flávio, desculpe. Esse é o governo, entendeu? Eu acho que Lula se envolveu nisso. Ele está envolvido no dizer da presidenta da República com malfeitos. É uma frase cunhada por ela. E acho que ele presta um desserviço quando ele apresentou Dilma como candidato. Ele sabia que Dilma não tinha condições. Ele queria manipular, queria orientar, queria dirigir a Dilma. A Dilma, talvez, pelo temperamento dela, não seja muito propícia a isso, de ser comandada, mas terminou nas garras, terminou sobre o domínio dele. Eu acho que Lula tem duas etapas, tem duas faces. A face dele como líder sindical, a face como parlamentar, essa coisa toda, e depois como presidente da República, com altos e baixos, muito mais baixos do que altos. Deputado, queria voltar um pouquinho no impedimento da presidente que o senhor defende. O senhor defende com muita clareza o impedimento. E me chamou muita atenção o senhor ter feito críticas bastante claras ao PMDB. O senhor falou em corrupção e falou que a corrupção envolve uma boa parte do PMDB. Considerando que vá para frente o processo de impeachment da presidente e a presidente deixe o cargo, o país ficaria no comando do PMDB, nas mãos do Michel Temer. Que segurança que o brasileiro poderia ter se um partido, como o senhor mesmo, acusa, está tão envolvido com a corrupção? Mas aí não poderia ser, Flávio, um governo de PMDB. Até porque, veja, as duas hipóteses, se Dilma renuncia, é Michel Temer. Se Dilma vai para o impeachment sozinha, sem ser a chapa, é Michel Temer. Então, os dois caminhos que você tem, bate Michel Temer. Michel Temer é uma pessoa bastante razoável, uma pessoa acessível, um homem público de longa vida, não é? Ele não pode fazer um governo do PMDB. Até porque, se for um governo do PMDB, fica igual a tudo isso que está aí, a esse status quo que está aí, com a diferenciação de ter caras novas, de pessoas novas dentro disso. Mas ele defende a máquina do PMDB, né? Ele tem bastante poderio sobre a máquina do PMDB. Mas ele não pode fazer um governo? Primeiro, vai ser uma travessia longa, você concorda. Itamar fez uma travessia de dois anos. Seria um governo semelhante ao do Itamar? Sim, Itamar, dois anos. Se ela sofreu impedimento agora, ou no começo do ano, são três anos, praticamente três anos. Então, já há uma diferença entre ela e Itamar. Mas Itamar teve o PT. Itamar teve aquele pessoal todo quem se referiu... Quanta composição do governo. Exato. Semelhante a do Itamar. Itamar teve aquele pessoal todo quem se referiu no bloco anterior. Todas aquelas figuras que desapareceram. Agora, a gente não tem mais essas figuras. Ou ele, Michel, faz um governo de coalizão nacional, chamando, inclusive, o PT para participar, que o PT indica uma pessoa para participar. E todos os partidos façam isso. E todos ajudem. Por exemplo, quando se diz, eu vou ajudar Itamar, eu voto nele, eu voto no impeachment, mas não sei se vou participar. Isso não é ajuda, você está ajudando pela metade. Mas, deputado, o PSDB, parte do PSDB, defende que não se tenha cargos num eventual governo Temer, né? O que o senhor acha desse apoio? Isso não existe. A gente não vai fazer uma travessia dessa sem o PSDB. O PSDB não seria o PT, na versão anterior, com o governo Itamar, que foi o PT, foi o único que ficou de fora. Não, fez mais do que isso. Ele ameaçou a Erundina, Itamar chamou a Erundina para ser ministra, e ele disse de alto e bom som, disse que se ela fosse, perdeu o mandato. Foi quando ela foi para o PSDB. Ela saiu logo depois disso para o PSDB. Estão lembrados? Não. Isso. Hoje ele não tem força mais para isso. Exatamente. Se hoje ocorrer isso, Michel Temer chegar à presidência e chamar um petista para incorporar e o petista aceitar, o PT não tem mais condições de dizer que vai botar ele para fora, entendeu? Deputado, o senhor acredita na volta do Lula em 2018? Em política tudo é possível, sabe? Em termos de eleição e termos de tal. Eu não vejo. Eu vejo o Lula debilitado fisicamente, mas é muito tempo daqui para lá para ele se recuperar. E vejo ele marcado aí. A pesquisa agora que saiu é reveladora. Quase 50% da população não votaria nele, não é isso ou não? É. Quase 40 e tantos por cento não admitiria ele como candidato. Então, eu acho uma situação muito precária, muito... Há uma pobreza de quadros, de pessoas nossas mesmo, do nosso lado, do lado oposicionista, para disputar uma eleição. O PMDB vai ter candidato próprio em 2018? Não, eu não vejo como o PMDB ter candidato. Não vejo. Eu vejo que ele vai ter que seguir a cena que ele procurou, só que agora é procurar o lugar mais certo, de ajudar, ajudar os outros, dar governabilidade, mas dar governabilidade para coisas positivas. Dar governabilidade para o país fazer as reformas que precisa fazer. A gente não pode continuar. Se Michel Temer assume para passar três anos como presidente da República e não tentar realizar as reformas que o Brasil está precisando, ele ou qualquer um, não tem qualquer um, porque aí seria golpe botar uma pessoa no lugar de... Você não tem como criar um outro quadro para ser presidente da República. É Michel com a renúncia de Dilma ou Michel com o impedimento de Dilma. Deputado. Então, se não se ajuda ele a fazer essa travessia longa e penosa, a gente vai dar com os burros em água. Por que que eu sou... Por que que o senhor acha que o PMDB não vai ter candidato próprio? Porque tem muita gente que acha que o PMDB do Rio de Janeiro, que hoje é visto como a sessão mais forte do PMDB no Brasil, tem governador, prefeito... Por falta de quadros, ele diz. Mas tem disposição de lançar um candidato, tem o prefeito Eduardo Paes... Pode até ter, Guilherme, uma pessoa que reúna condições para botar a cabeça, sair como candidato, mas ele não tem mais quadros no país para ajudar isso, para não... Eu não vou votar no candidato do PMDB, porque eu não acho que seja uma pessoa... Se não for uma pessoa decente, correta, comprometida com... O país não vai aguentar mais isso, o candidato no blá-blá-blá, o candidato que vai fazer isso, dar continuidade, fazer isso, fazer aquilo, se ele não tiver uma clareza, se o Brasil precisa disso, um congresso que ajude, um congresso que ajude. Agora, Jarbas, os sinais de descontentamento popular e de orfandade da multidão que procura um partido que a represente e não encontra, esses sinais são emitidos aí com muita força e já faz tempo. Em 2013, os passeatas deixaram claro que aquele povo todo não se sente representado. Agora, neste ano, também. Quer dizer, a oposição... Só no Brasil eu vi isso, né? Quer dizer, em todos os países os partidos procuram eleitores. Aqui, eleitores é que procuram um partido. Você próprio não se sente à vontade no PMDB e também não tem opções partidárias. Você disse que não tem para onde ir. Não, prefiro ficar com o que você quer. Não é hora de aparecer um partido que represente... Mas você só faz isso, Augusto, com a reforma política. Esses milhões de indignados, hein? Eu sei, eu digo, mas você só faz isso com a reforma política, com esse quadro que faz. Com a reforma? Lógico, com a reforma política decente e correta. Senão, você não vai fazer... Como é que a gente vai fazer uma coisa com coligação e eleição proporcional, com... Isso precisa acabar. Precisa acabar, precisa acabar. Sei, cláusula de desempenho, né? Antigamente chamava cláusula de barreira. É muito preconceituoso, né? Cláusula de barreira, você... Tem que ter X por cento. Então, é melhor você denominá-la de cláusula de desempenho e estabelecer 3%, 4%, 5%. O ideal seria 5%. Mas no Brasil, ninguém vai... A gente tem contra isso coisas que não faz mal nenhum que se diga aqui, de partidos pequenos, mas que são intransigentes com relação a isso. Dois exemplos, o PPS e o PCdoB. Não quero nem ver falar nesse negócio de fim, de coligação e eleição proporcional. Porque eles são beneficiários disso, os dois. Bom, tanto que acaba de aparecer um partido da mulher que é formado por homens. Já vai por mais de 18 deputados. Roda aberta. O senhor falou em fisiologismo, que é uma prática antiga, e o mensalão acabou sendo um avanço, não é... A palavra que eu quero usar não é essa, mas um avanço na prática do fisiologismo no sentido de... Aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento, né? Tivemos o petrolão, que aparentemente já foi uma tentativa de enriquecimento pessoal. O mensalão, perante ele, é um pinto, né? Um pintinho. Isso. Mas o senhor falou na necessidade de um governo de coalizão nacional, um eventual governo Michel Temer. Como é que se faz uma coalizão tendo esses elementos que a gente tem hoje? Dá para fazer política desse jeito, uma coalizão? Melhores. Tenta influenciar os partidos, né? É para... Isso não é brincadeira. Você botar abaixo PT, Dilma e Lula, né? Porque essas pessoas são capazes de tudo, sobretudo os dois, o Lula e a Dilma, né? O PT está arrasado. Acabado? Não acredito que o PT está acabado. Ele vai se recuperar. É um processo longo, penoso para ele, mas ele vai se recuperar ao longo do tempo, né? Não nos termos que era o PT antigo, mas vai sair desse impasse, né? Desse emaranhado que ele próprio criou. Você se vê livre disso. Vamos supor, 2016. Começão de 2016. O impeachment de Dilma, o afastamento de Dilma, é por isso, por aquilo, o Lava Jato pegou, essa coisa toda. Se não se ajuda Michel Temer, se o país não bota na cabeça da necessidade de uma coalizão para se enfrentar desde os grandes problemas... O agronegócio no Brasil vai a pleno vapor. É uma das coisas que funciona nesse país, é o agronegócio, né? A indústria está no fundo do poço. A indústria, o setor da indústria no fundo do poço. O comércio é a mesma coisa. O país, as cidades, sem mobilização, você não anda mais nem em São Paulo, também não anda em Teresina, também não anda em Fortaleza, não anda em Salvador, nem anda em Porto Alegre. Você tem que ter solução para isso, você não pode estar empurrando isso. A questão da segurança nacional, você não pode viver dentro de casa, enclausurado dentro de casa, sem poder sair, com medo de bandido. Então, são coisas que você tem que enfrentar. Vai resolver? Não bota a palavra que vai resolver, mas vai enfrentar. Ou você tem clareza para fazer isso e juntar pessoas na segurança, na área da educação. Eu não me recordo, Augusto Nunes, de nenhum país que tenha saído do impasse, do fundo do poço, de uma situação de alta degradação, se o investimento principal não fosse na educação. Para citar a Coreia. A Coreia, só saiu as duas Coreias. A Coreia brigaram entre si, um escolheu o regime de força, o comunismo para ficar, deu no que deu. É um país que a gente conhece de atraso, de beligerância, de tudo, de tudo que é de ruim. A Coreia investiu na educação e hoje é o que é a Coreia. Por quê? Porque investiu na educação. O Japão foi destruído, semidestruído na guerra, no meio do século passado. Terminou a metade do século, a década de 40, completamente arruinado, arrasado. Deputado. O japonês se reuniu. O ministério da educação entrou numa barganha. O japonês se reuniu e disse, tem duas pernas, feito Lula, tem duas coisas para a gente fazer, trabalho e educação. Trabalhar e investir na educação. E fizeram isso ao longo do tempo. Hoje é o Japão que a gente conhece. Você ia falando, Augusto, me desculpe. Não, eu estou dizendo que o Ministério da Educação, quer dizer, ele é tão pouco valorizado que houve uma mudança indeterminada pela barganha política. O deputado... Está aí um exemplo, para sair um pouco da política, a questão da saúde no Brasil. Está aí a questão da microcefalia. Pois é, são mais de 600 casos em Pernambuco. São mais de 700 casos, 400 em Pernambuco. Mas por que Pernambuco? Porque Pernambuco foi o que cuidou. Há quatro meses em Pernambuco, ou seja, agosto, se detectou que crianças que estavam nascendo tinham o cérebro, a cabeça menor do que uma cabeça normal, das crianças que nasciam, que começaram a nascer em agosto. Se reuniram, foram ver o que era e de imediato detectaram e anunciaram. Pernambuco anunciou que estava acontecendo esse problema lá no Estado. Quer dizer, não foi escondido nada. Está se discutindo. Não se tem certeza de que é o mosquito, pode ser outra coisa, mas tudo indica que é o mosquito. É mais uma guerra que se perdeu o Estado. O Estado contra o mosquito perde o Estado. E aí não é uma questão só de um governante, é uma questão da área municipal, na área federal e da União. O Rio de Janeiro está com casos quase iguais a de Pernambuco. Não se fala mais por conta de Olimpíadas. Porque o Brasil é assim, não se fala mais porque... Você se lembra que no Rio, o ano passado, o Globo deu não sei quantas matérias da coisa infernal que era a questão da dengue no Rio de Janeiro. Então, há que se cuidar disso, porque isso vai se generalizar no Brasil. A dengue está em todo canto, o mosquito está em todo canto. E você, de repente, tem um número desse... Por que Pernambuco tem mais? Porque Pernambuco tem mais porque enfrentou. Tem mais porque não está escondendo. Lógico. E depois, para encerrar esse assunto, que é um assunto importante, não se cuida mais disso. Eu, quando fui prefeito, no meu segundo mandato, a dengue voltou com um peso, um peso muito grande. A gente foi pioneiro em Pernambuco, no Recife, da criação do agente comunitário da saúde. Que ia de casa em casa para fiscalizar e tal. O médico da família também. Essa coisa... Isso tudo desapareceu, Augusto. E, ao desaparecer, a questão também da educação, o país pobre na educação, capenga na educação. Por mais que você diga, a dona de casa ou o dono da casa deixa lá o vasilhame infestado. Então, é isso aí que está contribuindo para a desorganização, onde o governo federal tem uma grande responsabilidade disso. Bela, você faz a pergunta, então, no próximo bloco. Tá. Tendo encerrar agora. Vamos para mais um breve intervalo e voltamos, daqui a pouco, ao vivo, com o deputado federal, Jarbas Vasconcelos. Estamos de volta ao vivo para o terceiro bloco da entrevista com o deputado federal, Jarbas Vasconcelos. Jarbas, você nunca foi de meias palavras. Eu gosto disso. E, entre as frases fortes aí que você cunhou, tem uma que diz o seguinte, o Bolsa Família é o maior programa oficial de compra de votos do mundo. Ele continua pesando muito nas eleições ou agora o peso diminuiu? Talvez tenha diminuído. Já nessa eleição diminuiu, mas ele continuou com um peso importante. Um peso a nível de ter ajudado a Dilma a se reeleger. Não é à toa que ela, em municípios do Nordeste, são nove da Bahia ou Maranhão, tenha dado uma votação expressiva a ela. Ela ganhou mais de dois milhões de votos na Bahia, por mais de dois milhões de votos em Pernambuco e ganhou de forma expressiva no Maranhão. O Maranhão deu quase que 80% a ela. Nas pesquisas agora, isso não aparece com o mesmo tamanho? Não, não. Eles aparecem com o mesmo tamanho? Não. Nas pesquisas de agora, feitas agora, recentemente, nessas regiões em que o Bolsa Família sempre teve um peso muito forte... Fortíssimo. A Dilma continua, tem um índice de popularidade baixíssimo. Muito, muito. O próprio Lula caiu bastante. Então, quer dizer, força não é tanta. Não, não, não. Porque já ficou muito claro de que era uma toma lá e dá cá, né? Bela, eu lembro que agora esse bloco tem 15 minutos. O senhor falou que em política tudo que você tem que explicar é complicado, né? E eu lembrei do caso do secretário Pedro Paulo Teixeira, no Rio de Janeiro, em que ficou comprovado que, enfim, ele agrediu a ex-mulher duas vezes e agora veio a revelação de que também tentou sumir com a filha. Eu queria saber a posição do senhor em relação à candidatura dele para a Prefeitura do Rio de Janeiro ano que vem. Se o senhor acha que nessa situação ele deveria, o partido deveria mantê-lo como candidato? Olha, Bela, uma coisa é você receber uma acusação de que maltratou um familiar, bateu na mulher e tal, e isso ficar só numa insinuação, num período eleitoral, fora do período eleitoral, vai ficar só nisso, né? Quando o fato do secretário lá, ele é secretário do estado do município, do município, né? Ele é acusado e se traz a pessoa, a suposta vítima ou a vítima daqui de São Paulo, leva para lá e ela esclarece. E quando acaba de esclarecer, alguns dias depois, semanas depois, tem que voltar, porque surgiu um outro fato de que o fato havia se repetido, eu acho de uma fragilidade e de uma contundência muito grande. Deputado, mesmo com o empenho do prefeito, que está bem avaliado, que está fazendo um trabalho aprovado pela população lá, eu acho que, pela contundência, pela reiteração das denúncias, que não foi uma nem duas, já chegou a terceira vez, eu acho que o caso é um caso muito sério e muito grave. Deputado, o senhor disse... Mas o governador pesão, sempre tão sutil, diz que já que querem briga, vamos para o pau. O senhor disse no final do primeiro bloco que não se surpreenderia se um ex-presidente fosse preso, se um senador fosse preso, se um deputado fosse preso. Pergunto para o senhor. O senhor se surpreenderia se alguém do PMDB fosse preso, já que tem nomes do PMDB envolvidos na Lava Jato? Não, claro que não, claro que não. E a Lava Jato está sendo feita, nesse país tudo está funcionando, só não funciona o executivo. A Câmara e o Senado, chamado Congresso Nacional, bem ou mal, funcionam, talvez muito mais mal do que bem, mas funciona. O judiciário está funcionando, sobretudo a primeira instância, o chamado juiz Acó, o juiz de primeira instância lá embaixo. O Supremo também, quem tinha dúvidas com relação ao Supremo, essas dúvidas desapareceram com o episódio da prisão de Delcídio e do Esteves. Porque o tribunal foi provocado, colocaram em brilho a composição, uma turma de cinco, dois, três ou quatro foram citados, e o tribunal tomou a decisão que tomou a semana passada. Mas é espaço dentro do partido para pedir, por exemplo, o afastamento de pessoas que estão sob investigação, sob a luz do judiciário? Não, mas eu disse isso aqui. Eu acho que se a Câmara, até agora, não teve condições, agilidade, de enfrentar um cínico, um psicopata e um chantageista, como é o atual presidente da Câmara, não teve condições de fazer isso, por que não recorrer ao Supremo? Por que o Supremo não fazer isso? Por que o Supremo não acolheu um pedido do Janot, se o Janot fizer, ou a gente mesmo, como o PSOL e a rede, já fizeram e já entregaram? O senhor fala só do Eduardo Cunha. Flávio, a faixa de dedos. Deputado, como é que o senhor avalia o comportamento dos principais partidos de oposição? Eles até, muito recentemente, eles estavam sustentando o apoio ao Eduardo Cunha, que o senhor chama de chantageista e psicopata, apenas na expectativa de que ele viesse a abrir o processo de impeachment contra a presidente Dilma. E o PSDB, que é o principal partido de oposição, ele tem tido um comportamento bastante errático, né? Em relação às próprias propostas que o partido defendia, como a questão do fator previdenciário. E, recentemente, perdeu até a dianteira da disputa ali de alternativas, projetos alternativos, para o PMDB, que é o partido que o senhor não tem em boa conta, mas que lançou um projeto, um programa aí, para o país, chamado Ponte para o Futuro. Lançou um bom programa. Então, o senhor não acha que esse quadro de degradação se deve também ao fato de que a nossa oposição também é fraca? E como é que o senhor avalia? A oposição, Guilherme, era a mesma coisa. Quando eu fui senador da República, foi até ontem, né? Tem ontem força de expressão, a gente não se reúne, a gente não troca ideias, a gente não aprofunda as coisas. A única vez que a gente fez isso, a única vez que a gente fez isso, ao longo do mandato, a gente derrubou a CPMF, no meio de novembro. Novembro para dezembro, não sei qual foi o ano, foi 2008 ou 2009, a gente derrotou a CPMF. Lula, fortíssimo, fortíssimo, a gente conseguiu derrubar a CPMF. A gente não se reúne, é muito difícil, né? A oposição pecou ao acreditar em Eduardo Cunha, sabendo que Eduardo Cunha, desde junho, julho, que jogava com os dois lados. Jogava com Dilma e o PT, jogava com a oposição. Continua jogando com o PT? Continua jogando, até a semana passada foi aprovado várias coisas de Dilma, votações apressadas, assodadas, que não deveriam ter sido feitas naquele momento. foram feitas e ele, para agradar Dilma e agradar o PT. Quando o PT, a semana passada, começou a dizer que os três deputados que integram o Conselho de Ética estavam livres para votar do jeito que ele queria, ele começou a retroceder. Ninguém duvida aqui de Roda Viva, ninguém duvida de que ele possa, essa semana ou a outra, se o governo se degrada mais, se tem mais prisões lá do outro lado, ele apresentar o processo de impeachment dela. Aí vai ser realmente uma coisa complicada. Complicada, porque não vai ser só o PT, sabe, Júlio, que vai protestar. Você não pode ter, num momento como esse, presidindo um processo de impeachment, uma figura desfigurada como Eduardo Cunha. Você vai descaracterizar, vai deslegitimar, vai desonrar a Câmara. A Júlia, por favor, completar a roda. O senhor falou que a votação do Senado foi fundamental para a Câmara. Fundamental. Foi uma votação aberta. O senhor acha que a votação aberta influenciou na manutenção da prisão? Se tivesse sido um voto fechado, o resultado poderia ter sido outro? Pode, poderia, Júlia, tranquilamente, poderia. O Jader Barbalho foi à tribuna e ele é bom orador, secreto. E ele defendeu com toda clareza o voto secreto. No momento em que o PT soltou a nota e a nota chegou ao âmbito do Senado, chegou ao plenário, a nota do PT, o Jader deve ter dito, se o defunto já largou a alça do caixão, como é que eu vou ficar aqui agarrado? Agora, deputado, considerando, essa época do ano é aquela que a gente diz, nossa, o ano passou de pressa, né? Todos nós dizemos isso, mas parece que, apesar de todas as emoções na política, o governo não começou. Mas a oposição começou também? Porque a oposição não está muito presa ainda ao discurso da mentira. Quer dizer, o que a oposição propõe? O que o senhor espera para 2016, afinal de contas? Como o discurso da mentira, só para a escravo? O discurso da mentira da presidente na campanha, não é? Eu acho disso, sabe, o que está faltando a gente? O que está faltando a gente, a oposição? Por exemplo, eu sou muito criticado, muito não, eu sou criticado, às vezes, pela contundência com relação a governo, a PT, a malfeitos, essas coisas todas. Mas eu sou muito contundente também, Raíssa, com uma proposta construtiva. A gente tem que ter uma proposta construtiva para esse país. A gente não pode ver o país sabendo que o país precisa de reforma tributária, da reforma da Previdência, que hoje é a primeira a ser reformada para a gente poder sair, de várias outras reformas, de mudanças nesse país, a gente precisa disso. E tem que acreditar nisso, porque se a gente não acreditar, a gente vai para onde? Então, eu acho que a oposição tem que pensar também numa agenda propositiva, uma agenda positiva, no momento que a gente fizer isso, sem estar acenando para coisas que não são viáveis, que não são possíveis. Mas é possível você fazer a reforma da Previdência, é possível. Se todos se conscientizam disso, é possível fazer isso. A gente está entrando amanhã, em dezembro. É um mês de confraternização, é um mês de festa, é um mês de Natal, de Ano Novo. E quem já viu aqui, de vocês, o telespectador que está me vendo, um Natal e um Ano Novo desse, um dezembro como esse? A carceragem da PF vai ser uma festa. Ninguém. É um ano como esse. Ninguém. Carceragem da PF em Curitiba. Nunca houve... Festa, você próprio disse, Jair, porque é a maior crise que você já viu. Eu nunca vi nada igual na minha vida. Nada. Nada igual. Nada parecido. Nada parecido. Com a degradação dessa. Isso vai ter fim? Vai. Vai ter fim. Guilherme. O senhor seria candidato a presidente da Câmara no caso de afastamento do Eduardo Cunha? E por que o senhor apoiou ele na votação lá? Foi uma última pergunta. Hoje o senhor chama ele de chantageista. Com toda certeza eu errei. Com toda certeza. O telespectador me entender logo. Eu, quando cheguei à Câmara, de volta à Câmara, eu encontrei uma pessoa que estava com um discurso de oposição, um discurso de retomada da Câmara, das prerrogativas da Câmara, um discurso bastante aprumado. Quais as informações que eu tinha sobre ele? De que era um lobista. Era um lobista, uma camada dada a lobbies e tal. Eu não sou contra o lobby, não. O lobby, inclusive, tem um projeto de Marco Maciel, que é uma pessoa séria, muito séria. Você pode discordar do posicionamento político de Marco Maciel, mas ele é uma pessoa séria. Ele tem um projeto sobre o lobby, oficializando, formalizando a atividade do lobby. Tem o lobby sem propina. Lógico, 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 em qualquer país. Claro, claro, claro. Então, eu cheguei lá, sim, e com a tese da não hegemonia. A presidente Dilma tinha sido eleita há poucos meses, há poucos dias, e queria colocar na presidência da Câmara um petista, daqui de São Paulo, o Chinália, não é? E ele entrava com essa proposta, que era preciso alternância, que era preciso romper a hegemonia, que era preciso restaurar a dignidade e a independência da Câmara. Era um discurso bastante aprumado, não é tem? Eu deveria ter aprofundado mais as coisas, deveria ter aprofundado, sobretudo pela experiência, pela minha idade e tal. Votei. Não votei porque sou anti-PT, não. Eu não sou anti-nada. E acho que a pessoa que é anti, anti-isso, anti-aquilo, não vai para lugar nenhum, não é? Eu acho que o PT hoje está mergulhado numa crise sem precedentes. Isso não quer dizer que eu seja anti-PT. Eu tenho amigos dentro do PT. Eu tenho pessoas que me dão bem com ela dentro do PT, não é? Então, o fato foi esse. Votei nele e em junho, quando se fala, o camarada foi para a televisão e disse que ele tinha recebido 5 milhões de dólares de bola, o que está preso, o fortão Ricardo, não é, Ricardo? Ricardo Pessoa. Ricardo Pessoa. Ricardo Pessoa, 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares hoje é 4 reais, 5 vezes 4, 20, são 20 milhões de reais. 20 milhões de reais de propina, né? Então, uma pessoa dessa não pode estar presidindo a Câmara, não pode estar dentro da Câmara e muito menos presidindo a Câmara, presidindo um eventual processo de impeachment. O senhor poderia, o senhor admitiria ser candidato a presidente na hipótese do afastamento dele? É difícil, porque, veja bem, você colocar o carro diante dos bois, você não tem um cargo vago, vago, você está lutando para tirar uma pessoa que não tem condições morais, éticas de presidir a casa, não é? Você, agora, eu chegar aqui no Roda Viva e dizer assim, não, eu sou o candidato, eu vou... Deixa a gente tirar, deixa ele sair, deixa o Conselho de Ética decidir e levar isso para plenário, que eu não tenho dúvida. O Senado já ajudou muita gente na semana passada, muito, muito. Eu estava dizendo aqui, antes do programa Augusto Nunes, que ele disse, diga isso, Tiago, diga isso num programa, que é importante você dizer isso num programa para a população saber que aquela votação não foi um fato isolado. Não. Aquela votação tem um significado e uma coisa muito importante. Ela vai influenciar amanhã ou depois, amanhã, quando eu digo terça ou quarta-feira, a votação num Conselho de Ética, eu posso estar enganado, dar com os burros na água, mas eu acho que vai ter uma influência positiva, entendeu? Então, eu acho que é isso. A coisa é cínica, é cínica, é a reiteração de que eu estou tranquilo, isso não me diz nada. A reiteração dele nas declarações às segundas-feiras para a imprensa. Vamos para outro breve intervalo e voltamos já já para o quarto e último bloco da entrevista com o deputado federal Jarbas Vasconcelos. Voltamos para o quarto e último bloco da entrevista com o deputado federal Jarbas Vasconcelos. Jarbas, o Lula, quando era deputado, disse, se não me engano, em 88, que o Congresso tinha 300 picaretas. O governo dele contribuiu para que esse número aumentasse, diminuísse, ficasse do mesmo tamanho, o que você acha? A contribuição foi negativa. Negativa na proporção em que ele fez uma aliança com o PMDB e tentou pegar outros partidos, PTB, essa coisa toda e tal, e foi se contaminando e botando pessoas, não estou mais lá e dá cá. É que deu no que deu. Deu mensalão e depois petrolão. Então, a contribuição foi altamente negativa. Bela. Bom, nos diários do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele relata de uma tentativa que acabou não se realizando do senhor migrar para o PSDB em 95. Eu queria saber se o senhor pensou em mudar de partido em outros momentos, mas pudesse falar quais e por quê. Bela, eu sou fundador do MDB, eu era estudante de direito, eu entrei na faculdade de direito no Recife, na Católica, em 1º de abril de 1964. Eu fui para a aula e não teve aula, porque a faculdade estava fechada à noite. E saí com a AI-5, saí no dia da edição do AI-5, veja só. Então, não tive vida estudantil, né? A vida estudantil, quando eu cheguei em 64, os diretórios acadêmicos estavam fechados. E saí em 68, formado em 68, com as passeatas. Há passeatas dos 100 mil no Rio de Janeiro, você lembra? Morreu um jovem, né? Estava lá. O Edson, né? Um estudante Edson. Edson Luiz de Lima Souto. Hein? Edson Luiz de Lima Souto, o estudante assassinado. Exatamente. Então, eu fundei o partido ali naquele ano, em 65. Fiquei no MDB até quando o MDB foi extinto por um ato legal, mas de força, do Petrônio Portela, que conduziu aquela coisa toda, extinguiu os partidos e abriu um pluripartidarismo que foi feito às nossas custas, em cima do MDB. Brizola tinha chegado do exílio, inclusive com um projeto concebido na cabeça de PTB, de fazer um partido. Fez o partido, perdeu o partido para Ivete Vargas. Aí fez o PDT. Perdeu o PTB. E aí nós fundamos o PMDB em janeiro de 1979. Exatamente. Em janeiro. E aí, depois o MDB. O MDB tinha bandeiras. Bandeira da anistia, da eleições livres, a favor da liberdade sindical, essa coisa toda. O PMDB não conseguiu fazer mais isso. Eu fiquei dentro do PMDB e sou um dissidente dentro do partido há muitos anos. Quando esse quadro partidário for outro, quando a gente tiver uma legislação decente, correta, uma reforma política que também seja possível ser chamada de correta e decente, eu posso pensar em ir para um partido, criar um partido, onde eu me sinta à vontade, onde eu tenha participação. Eu não apito nada dentro do PMDB. Ele me respeita, eu não sofro nenhuma coação, nenhuma perseguição, não me adverte, coisa nenhuma. Eu faço o que eu quero. E o PMDB nunca tive problema com ele. Então, eu prefiro ficar como um dissidente do partido do que para um outro partido. Ah, sim. O PSDB, de uma certa forma, não está um pouco seguindo esse caminho com pelo menos três correntes diferentes? Se essas correntes se unissem, não ficaria mais fácil a tese que a oposição defende? Era o ideal, era o ideal, e já é hora disso, é importante que haja isso, que ocorra isso, porque a oposição não é nenhum exemplo de coisa atuante, de coisa determinada. Nós perdemos muito tempo com a coisa do impeachment, muito, muito tempo. Eu acho que o impeachment chega, ele vem, ele vem com naturalidade, ele vem por conta da Lava Jato, ele vem por conta do sufoco que a Dilma vai passar, e ela não... quando isso começar, a dar do principal agente econômico aqui de São Paulo e for bater lá no eleitor do Maranhão, é porque a situação chegou a um ponto tal de degradação que ela não tem mais condições de governar. Não é porque tem oito, nove ou dez por cento, não, é porque faltou as condições gerais para governar o país. Deputado, o senhor estudou direito, muitos colegas seus têm criticado... Advogado formado. ... têm criticado as delações premiadas da Operação Lava Jato, disse que prende para obter as delações. O senhor acha que a delação premiada é um instrumento que veio para mudar o país, os processos? Eu acho que foi um passo importante, um passo importante. A bandalheira tanta, a coisa se acumulou de forma tal, que há um processo hoje enorme de delações, um processo enorme. Era melhor que não tivesse ocorrido isso, que os delatores fossem meia dúzia, três, quatro, cinco... Hoje, quantos delatores têm? Porque o processo de bandalheira, de corrupção, de safadeza... E há mais candidatos a esse tipo de acordo, o que significa que há mais revelações a ser feitas. Não é à toa que a população, mais de 81% diz que o principal problema do país hoje é a corrupção, e é a corrupção, não é? Ou a gente se vê livre disso. Agora, isso é um horror, porque o que Dilma está fazendo, o que Dilma fez, troca ministério, dá ministério, toma lá e dá cá, ministério vê as pessoas despreparadas, ela está preparando daqui a pouco um outro petrolão, um outro mensalão, uma outra coisa, com outro nome que vai explodir daqui a alguns anos, não é? Guilherme. Deputado, o PMDB teve duas vezes na história candidato a presidente, foi o Ulisses Guimarães em 89 e o Querce em 94, ambos tiveram votações pífias. Desde então, o PMDB nunca mais apresentou candidato a presidente. E ele tem, desde então, preferido eleger bancadas fortes para a Câmara e para o Senado, depois negociar o apoio ao governo, negociar cargos e seus caciques regionais ali nos estados, reforçar suas posições estaduais. O senhor acha que se deve a isso? Que o senhor não acredita que o PMDB possa ter um candidato a presidente? Não há unidade no partido, nenhuma, nenhuma unidade no partido para isso. Os dissidentes do partido, você pega o Nordeste, vamos ficar só no Nordeste. Lega os dois estados maiores do Nordeste. O estado maior do Nordeste é a Bahia, o segundo é Pernambuco. O PMDB em Pernambuco é comandado por mim há muito tempo e o PMDB da Bahia há algum tempo é comandado por Geddel Vieira. Os dois dissidentes, né? Então, são nove estados, os dois principais estados do Nordeste, contestam a direção do partido e contestam a aliança feita entre o PMDB e o PT. Então, é muito difícil, sabe? A gente está numa situação tal de essa degradação que a gente falou durante todo o programa, do início até agora, perto do fim, atinge a tudo. O PMDB também. É impossível o PMDB daqui a alguns meses, menos de um ano, menos de um ano, a eleição em outubro de 2016. Não, eu estou falando em eleição municipal, eleição presidencial e mais adiante. É impossível durante esse período o partido buscar uma candidatura que se viabilize. O Rio de Janeiro, por exemplo. O Rio de Janeiro também tem Eduardo Cunha, que macula o partido, deixa o partido maculado. Não é fácil a situação do partido para ter um candidato. O que o PMDB tem que fazer é uma coligação respeitosa, uma coligação que ele dê a governabilidade, ajude na governabilidade, porque é o partido que tem mais capilaridade no Brasil inteiro. Se você chegar hoje no Acre, se eu for lá hoje no Acre, há pessoas lá que me conhecem. Não é pela minha atuação política, é porque eu sou do MDB e do PMDB. E ele já me viu lá com o Ulisses, já me viu lá com o Fulano, com o Cicrano e tal. Lá no Acre. Então, há isso. Você me pergunta se há a possibilidade. Não há a possibilidade de ele ter um candidato. Ele tem que manter essa tradição de se entender com uma outra candidatura, com outro partido, mas dentro de outros princípios, dentro de outro programa, dentro de outras condições. Agora, deputado, diante de tudo isso que a gente discutiu, principalmente essa desilusão do eleitor em relação à política, se o senhor acha que o eleitor está preparado para fazer essa faxina em 2018 ou se o senhor acha que ele também está muito acostumado com essa política de barganha, com essa política de coalizão e dar nisso tudo? Eu acredito, Flávio, que quando ele responde a uma pesquisa de final de semana, foi feita semana passada e publicada agora, quando 81% elege a corrupção como um problema maior, isso já é um passo importante. Se a Câmara, essa semana ou na outra, daqui um pouquinho mais, bota para fora da presidência Eduardo Cunha, é outro gesto importante. Se essas pressões se mantêm, havia uma suspeita, não faz mal nenhum que diga isso aqui, não faz nenhum, havia uma suspeita de que o Supremo poderia afrouxar, o Supremo poderia enfrentar a Lava Jato, ao contrário. Essa semana foi um episódio importante, muito importante, para mostrar o alinhamento do Supremo com a primeira instância. Ficou assustado quando se desmembraram as coisas, fatiaram as coisas da coisa. Pode surgir outros moros, outro Sérgio Moro aí, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no próprio Paraná, pode ter um outro igual a ele, dentro da Justiça Federal. Então, eu queria já, ao término disso aqui, conversar, de que se a gente é contundente, a gente é duro nessa crítica, que a gente tenha também um lado positivo, que se busca, a oposição busque, o PSDB com as suas várias tendências, suas correntes, eles se unam, primeiro, é importante que o PSDB tenha essa unidade, que os dissidentes do PMDB, que é um número razoável, são 66 deputados, a gente tem 20 e tantos, mais de 20 dissidentes, daqui a pouco é um terço, já beirando isso. Então, é importante que a gente tenha alguma coisa construtiva, alguma coisa positiva para a população, sem mentir, sem enganar, sem ilibriar. A propósito... É possível, é possível a Câmara ajudar a fazer uma reforma, é possível, desde que a gente tenha um comando que seja um comando honesto, e um comando que não vá trabalhar até meia-noite, só por produção. A propósito, Jarbas, eu quero aproveitar os minutos finais do programa, estamos no fim, infelizmente, para registrar que um homem como você, que é áspero na hora da briga, é bom de briga, também tem uma coleção de peças... De arte popular. De arte popular fantástica. É, há mais de 40 anos. Eu queria que você dissesse quantas peças, mais ou menos, você tem, e você continua ampliando a coleção. É, hoje nem tanto, sabe? Porque eu não tenho espaço. São quantas? Eu tenho 1.200 peças, em torno de 1.200 peças. 1.200. De arte popular do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Por exemplo, o principal ceramista de Pernambuco é Vitalino, de Caruaru, que já morreu faz 50 anos. Eu tenho 48 peças de Vitalino. Eu tenho peças de Vitalino na minha mão há 44 anos. Na minha mão, há 44 anos. E você continua encontrando tempo para cuidar disso tudo? Cuido. Eu tenho uma pessoa que só cuida disso, porque a poeira degrada muitas peças, limpa e tal. Eu morava em casa, mas a segurança, eu tinha que ter segurança, né? E aí saí para apartamento agora. O apartamento coube a coleção direitinho. Então, e... Ótimo. Está bonita. Temos dois minutos para a última pergunta. Júlio. Ano, que nas eleições de 2016 não vão ter financiamento empresarial. Qual que é o desafio dos partidos? O senhor acredita no uso do Caixa 2, na utilização de pessoas físicas como Laranja? Há que se buscar alguma coisa aí, porque até hoje ninguém me deu uma fórmula mágica, uma fórmula mágica de fazer eleição sem dinheiro, né? Você não tem como fazer eleição sem pagar a gráfica, né? Sem... Eu não tenho essa fórmula mágica. Se alguém tiver essa fórmula mágica, que ofereça. Vem aqui ao Roda Viva, ou a algum lugar para dizer, pode fazer eleição desse jeito, né? Não tem como... Não tem. Então, é uma interrogação essa sua pergunta. Vamos ver como é que vai acontecer. Eu votei favorável a não ter... A impedir a ajuda empresarial. Mas há que se buscar uma fórmula. Eu sou favorável ao financiamento público quando o PT sair do poder. Eu não vou votar financiamento público com o PT, com Dilma presidente, com Lula mandando em Dilma e com o PT majoritário. Não há perigo de votar. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação do Guilherme Evelin, da Bela Megali, da Júlia Afonso, do Flávio Freire, do Raissen Abac e do nosso cartunista, Paulo Caruso. Agradeço a você, que nos acompanhou até agora, e especialmente ao deputado Jarbas Vasconcelos. Jarbas, eu me lembro que eu o conheci, ainda deputado estadual, 32 anos, você devia ter, plantando as raízes do MDB no interior de Pernambuco. E eu percebi imediatamente que eu lidava com um homem muito combativo e muito íntegro. Eu devo registrar que, em mais de 40 anos de convivência, você nunca me decepcionou. Muito obrigado. Boa noite, boa semana a todos e até quinta-feira com o Roda Viva Internacional. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto